Eu nunca fugi aos problemas que a vida me trouxe Na mão como todo eu só voltava que eu fique no poço Métricas de encaixe Tão falto para aquela que esperava que eu para a merda fosse No game aquilo que eu faço é arte, tu nem chegaste a esposo No game aquilo que eu faço é arte, tu nem estrape Eu fui real e mesmo assim todos arrombaram a minha humildade Vida da minha cota não é uma vida, é uma dificuldade O meu brato eu cresci no bairro sem nenhuma oportunidade Para realizar todos os meus sonhos mesmo sonhando acordado Por isso tu não investes ninguém, trabalha só unicamente Para não seres mais um no meio de alguém Eu não estou à espera que o meu kit caia do céu, por isso eu oro duro Mesmo vendo que a maior parte quer que eu tenha um mau futuro Para dar meu grupo é o mais puro, esse topo é o que eu procuro Meu pai eu não te censuro, mas por palma não me penduro A vida é foda mas os reais permanecem mais Pobres ou intelectuais vamos cair no mesmo escuro Tu não és mais do que eu, eu não sou mais do que ninguém O meu mundo é igual ao teu, mas a mente é que te mantém Pai então fica só na tua, a minha mente não bate bem Ainda bem que tu tens sempre tudo porque eu sou dos que nada tem Então não me vem falar de fama, madafucka Sei que tu só estás aqui para arrastar dama, madafucka Estou na street a ver se faço a minha grana, madafucka Porque essas putas só vão conhecer a minha cama, madafucka Yeah, eu nunca fugi aos problemas que a vida me trouxe Eu nunca fugi aos problemas que a vida me trouxe Memo com todos a lutar para que eu fique no poço Memo com todos a lutar para que eu fique no poço Don't fuck para aquilo que esperava que eu para a merda fosse No game aquilo que eu faço é ar, tu nem chegaste aos poços Não sou pesado, eu sou a base em cada track Quero estar no topo, mas não fazes nada para estar perto Não há linhas tuas que se aproveitem para o rap Quero ser underground, então te atropelo com o metro Eles estão iludidos, cara trancada como bandidos Causam alaridos, competidos para serem conhecidos Vão convencidos, convencidos, não vendidos, tão bencidos São sentidos sem sentido por cêntimos contidos Sou tribo, contigo é street, só porque eu estou envolvido Não sou rico, não distrito, foi feito muito restrito Eu não sou mau, mas sou dito, eu sou um antigo no beat No clipe está feito, vou até de peça que eu sou na VIP Eu nunca fugi aos problemas que a vida me trouxe Memo com todos a lutar para que eu fique no poço Memo com todos a lutar para que eu fique no poço Don't fuck para aquilo que esperava que eu para a merda fosse No game aquilo que eu faço é ar, tu nem chegaste aos poços No game aquilo que eu faço é ar, tu nem chegaste aos poços Eu não sou do que eu fugi aos problemas que a vida me trouxe Ei! Eu não conto todos a lutar para que eu fique no poço Ei! No game aquilo que esperava que eu para a merda fosse Ei! No game aquilo que eu faço é ar, tu nem chegaste aos poços Métricas de Incais Um, 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 um Um, um, um